Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalismo. Comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalismo. E hoje trazendo para vocês um assunto bem interessante, já aproveitando esse domingão, hoje, dia 4 de julho, que lá nos Estados Unidos eles comemoram o dia da independência deles. Então a gente está com uma programação super legal em relação a esse dia da independência do país norte-americano. Então a gente fez aqui um ranking, trazendo aqui para vocês uma listinha aqui, de ações americanas que a gente julga barato. Mas aqui vale sempre um adendo, porque quando a gente fala de ações americanas, lá tem quase que uma infinidade de ações, como a gente sabe. Então a gente fez um filtro bem bacana, que já já vocês vão conferir aqui algumas ações que a gente julga que estão baratas, que podem ser umas ótimas opções para investimento. Bom, também deixando aqui para vocês o nosso cupom, que é esse cupom especialmente em relação a essa independência norte-americana, que é o EUA30, tudo maiúsculo, tudo junto, para você então ganhar 30% de desconto na compra do nosso produto Capitalismo Completo. Como o próprio nome dele já diz, engloba todas as recomendações. É o produto mais completo que a gente tem aqui na nossa casa. Então você já aproveita e tem que ganhar aí 30% de desconto. Aqui na descrição do vídeo vai estar falando sobre o cupom, mas é simplesmente colocar lá EUA30, tudo maiúsculo, tudo junto. No final do vídeo eu volto falando um pouquinho mais sobre o cupom em si e também sobre os nossos produtos, além do Capitalismo Completo. Tá certo? Bom, então mostrando aqui para vocês o ranking que a gente montou. Como eu falei, então a gente fez aí filtros e mais filtros para trazer esse ranking aqui para vocês, mas eu achei que ficou bem bacana, tá? Então a gente separou aí algumas empresas com umas boas empresas, né? Com o PL aí abaixo de 15, tá? E aí eu coloco também aí o PVPA, que é aquele indicador bem importante também que a gente gosta de analisar. E também aí o ROI, tá? Que é o Retorno Sobre o Patrimônio Lígico, tá certo? Que simplesmente eu ordenei pelo PL, tá? Mas não que o PL seja mais importante nesse caso especificamente, tá? Mas é simplesmente para deixar aqui mais ordenadinho. E aí como vocês podem ver aí, né, existem três linhas aí, três empresas aí que estão grifadas, que é justamente essas empresas que a gente vai comentar nesse vídeo, tá? Começando aí então com a Berkshire, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Citigroup e para finalizar aí com a General Motors, tá certo? Bom, como eu já adiantei para vocês, a gente vai começar falando então sobre a Berkshire aí, que também tem BDRs. Essas três empresas que a gente vai falar, na verdade, tem BDRs também negociados aqui no Brasil, tá? Mas aí de qualquer forma está aí tanto o Ticker aí da Stock lá fora, quanto aqui dentro da B3 aqui o Ticker do BDR, tá certo? Então começando a falar um pouquinho sobre a Berk aí, ela iniciou então suas atividades. Se a gente pegar ela desde o início dela, ocorreu então em 1839, tá? Não ainda se chamando Berkshire, mas aí com o nome de Companhia Valley Falls, tá? Porém aí o que muita gente não sabe, tá? E até mesmo há um tempo atrás ainda foi curiosidade até mesmo para mim, é que a Berkshire, ou melhor, né? A Companhia Valley Falls ali, ela começou como uma indústria têxtil, tá? Simplesmente isso. Em 1923 ali ela se torna, então, a Berkshire, quando fundiu ali com uma fábrica de algodão. E em 1955 ocorre outra fusão, tá? Entre a Berkshire e a Companhia Manufaturada aí da Hathaway, tá certo? Então a gente pode considerar aí o ano de 1955 como o início da empresa, como a gente conhece hoje, que é a Berkshire Hathaway, tá certo? Porém ainda atuando na indústria têxtil, tá pessoal? E aí em 1962, entra aí nessa história um velho conhecido nosso aqui, de todos os investidores, um cara, não sei se vocês conhecem, chamado de Warren Buffett, que começou então comprando as ações da companhia, até então conseguir assumir o controle aí da Berkshire, tá certo? A partir daí o Buffett então ele foi adquirindo participações também em outros negócios, principalmente ali no ramo de seguros, tá? Ali no início, até que em 1985 se encerra de vez aí a atuação da Berkshire no ramo têxtil, tá certo? E hoje então, sem dúvida, é uma das maiores holdings que a gente tem no mundo, nos maiores conglomerados de empresas aí, de investimentos, tá? Inclusive uma das mais rentáveis aí da história, né? O que faz do Buffett aí o maior, sem dúvida, o maior investidor de todos os tempos, tá? Conseguindo manter aí um bom retorno médio e principalmente por muito tempo, tá? Não adianta ter um bom retorno por pouco tempo, o Buffett então ele já tá aí há mais de 50 anos com esses retornos aí muito bons, tá certo? E o portfólio hoje da empresa, da Berkshire, ela encontra-se então bastante diversificado, mas com uma maior concentração aí se a gente pegar então em 5 empresas mais focadas, tá? Como a gente vai ver aqui no gráfico, né? Como vocês podem ver, então existe essa concentração maior aí na Apple, também tem o Bank of America, né? Também tem a America Express, a gente tem depois a Coca-Cola, a Kraft Heinz e aí as outras, ou seja, as outras empresas que são muitas empresas dentro desse portfólio aí chamado Outros, representa aí praticamente 25% hoje de todo o conglomerado investido aí da Berkshire, tá certo? E agora pra gente falar um pouquinho sobre os últimos meses, né? A Berks, ela passou então a encerrar aí algumas exposições especialmente no setor aéreo devido à pandemia, inclusive o próprio Buffett aí falou no ano passado, né? Naquela conferência anual que a Berkshire faz ali com os seus acionistas, que nesse caso então foi aberto pra todo mundo por conta da pandemia, que né, todos esses investimentos seus no setor aéreo aí foi um dos grandes erros recentes que ele comenteu, tá certo? E aqui cabe a gente sempre fazer um parêntese bem interessante em relação a isso, né? Que se até o maior investidor aí de todos os tempos comete e assume os seus erros, né? Quem somos nós? Sempre eu gosto de fazer essa colocação, mas enfim, né? É sempre bom então pra gente ter em mente que esses erros eles fazem parte do jogo, né? Mas são aqueles erros em que realmente não te tiram do jogo como investidor, tá certo? Então são erros ali pontuais que obviamente sempre vão existir, mas não são aqueles erros ali que eles simplesmente podem dizimar o seu patrimônio e te tirar do jogo e dos investimentos, tá certo? Mas enfim, falando mais especificamente dessas empresas, né? A Berkshire, então, ela tinha posições aí no setor aéreo, especialmente ali na American Airlines, por exemplo, também tinha na Delta, tinha na Southwest, na Southwest também, tinha também na United, tá? E todas essas posições aí, então, no setor aéreo foram encerradas, tá? Mas enfim, falando um pouco também da Berkshire, ela em si, sem dúvidas, é uma ótima opção pra se investir, justamente porque através dela a gente acaba tendo acesso, né? Mesmo que indireto ainda, a muitas outras empresas, né, pessoal? Como vocês estão vendo aí no próprio gráfico e como eu já comentei anteriormente, né? Mas o principal de tudo ainda é que a gente tem, então, um time aí muito bem especializado na gestão desse portfólio, tá? Isso não tem nem o que a gente falar, né? E por mais que o Buffett e também o Charlie Munger, né, eles tenham anunciado aí que vão sair daqui uns meses, né? Isso não será de forma abrupta, tá? Essa transição, com certeza, ela já vem ocorrendo aí faz muito tempo, tá? Por mais que não seja anunciado, mas com certeza já deve estar há um bom tempo aí ocorrendo. E o principal fator ainda é que existe esse processo muito bem definido dentro de empresa, né? Nesse processo de investimento aí que eu digo. Então, certamente aí o controle da Berkshire, ela vai estar com certeza em boas mãos e por isso a gente traz ela aqui como uma das grandes oportunidades sempre aí pra gente investir, tá certo? Bom, falando agora um pouco sobre o Citigroup, tá? De código aí, se você for procurar estoque lá fora, o código é simplesmente o C, tá? E aqui também tem o BDR negociado no Brasil, como eu já adiantei, que é o CTGP34, tá certo? O início então do Citigroup, ele remete a 1812 com a fundação ainda do Citibank of Nova York, tá? Especificamente ali em 16 de junho, tá? Então foi ali 1812, então a gente traz aí numa, traz uma empresa aqui pro nosso portfólio, né? Com mais de 200 anos aí de bagagem, 200 anos de história, né? E hoje trata-se simplesmente então da maior empresa que a gente tem hoje do ramo financeiro no mundo, tá certo? O grupo hoje ele tem atuação em mais de 160 países, distribuídos aí ao redor do globo todo, né? Com presença em todos os continentes, na América Latina, por exemplo, o banco ele tá presente desde 1904, começou lá no Panamá e chegou no Brasil aqui em 1914, especificamente ali no Rio de Janeiro, tá? Dentre os segmentos de atuação aí existem três grandes classificações que o grupo gosta de fazer nos seus resultados, né? Primeiro ali mais voltada pra parte de investidores e clientes ali institucionais, com serviços, por exemplo, de trading, também tem de investment banking, tem também de private banking, tá? Depois o que eles chamam ali do outro segmento, né? De global consumer banking, e aí por fim tem a parte de corporate ali pros serviços mais voltados pra essa parte empresarial, tá certo? E falando mais do momento agora do seed group, né? Aqui a gente tem um dado de como está distribuída a carteira de crédito, pelo menos isso aqui foi divulgado aí no relatório agora do primeiro trimestre, né? Então tanto na parte institucionais aí nesse gráfico da esquerda, quanto na parte do consumer banking aí à direita, tá? O outro gráfico aí mais à direita. A parte corporate representa muito pouco os resultados do banco, então eles não são mostrados aqui em forma de gráfico, tá certo? Então trago esses dois aí que são os dois principais, mas vocês percebam aí pelos gráficos, né? Que por mais que haja essa atuação no mundo todo, como eu falei, né? Presença em mais de 160 países, ainda há uma enorme concentração aí desses resultados, dessa, pelo menos quando a gente vê aqui, né? Um reflexo na própria carteira de crédito aí do banco, essa grande concentração que existe ainda na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, tá? Então o que que traz o seed group aqui, por exemplo, nessa nossa lista? É justamente a capacidade que o banco tem de avançar nessas demais regiões, tá? Primeiro, como a gente viu em termos de múltiplos, trata-se hoje de um dos bancos mais baratos que a gente tem. E segundo, nessa linha de expansão, recentemente aí houve a troca de CEO, agora a Jane Frazer, ela assumiu o controle agora como CEO, né? E ela vem com uma proposta aí justamente alinhada com esse propósito de expansão para as outras localidades, tá? Ela até colocou uma meta aí bastante robusta para o grupo, por próximos anos aí ela pretende triplicar a atuação do banco aí ao redor do mundo para além então ali dos Estados Unidos, tá? Novamente reforçando, por mais que haja essa atuação hoje, né? E eles querem ainda fortalecer cada vez mais essa atuação. E vale lembrar, né, que a Jane aí, ela já era CEO aí da parte da América Latina, do grupo, ou seja, então ela já está ali num contexto mais descentralizado em relação aos Estados Unidos. E o mercado então tem focado bastante as atuações aí, as atenções no caso, né, no seed group, almejando esse crescimento aí que eles vêm prometendo daqui uns anos, tá? Então a gente vê sim o seed group hoje como uma boa opção aí no setor bancário americano. E para a gente terminar então, a famosa General Motors, que todo mundo praticamente já conhece, né, também aí na abreviação GM, inclusive é o código aí da ação lá no mercado americano, mas também tem BDRs aqui no Brasil com o código aí GMCO34, tá? Então teve, é uma empresa que teve seu início ali em 1908, e hoje é uma das maiores produtoras de automóveis aí do mundo, tá? E aqui eu separei algumas marcas bem importantes, o portfólio é bem extenso, mas separei aqui três principais que praticamente todo mundo conhece, né? A primeira é a marca da Cadillac, depois tem a da Chevrolet, que essa sim é mundialmente, vamos dizer, muito mais presente aqui na nossa vida, né, no Brasil, e também tem a GMC, tá? Inclusive a GMC aí, ela é muito conhecida na parte de caminhões, ônibus, enfim, nessa parte de automóveis mais pesados, né, como a gente pode falar, tá certo? E além de toda essa parte aí automotiva, a GM, ela também atua no segmento financeiro, tá? E como a grande maioria das empresas desse ramo, né, mais voltada aí pra manufatura, mais industrial, também sempre acaba criando esse braço financeiro pra auxiliar justamente toda essa parte de financiamento, das suas vendas ali de veículos, das suas, enfim, de indústria de forma geral, tá? Mas então, mas eu trouxe aqui essa parte financeira também, porque tem uma grande representatividade, se a gente for analisar os resultados da GM, né, só essa parte financeira representa um pouco mais de 10%, tá? Das receitas da GM como um todo, então tem sim essa boa representatividade que vale sempre a pena a gente comentar, tá? E aí, o porquê que eu trouxe a GM aqui pra nossa lista? Primeiro, pela capacidade de expansão que a gente enxerga na empresa, né, ela tem investido pesado aí nos últimos anos, justamente pra acompanhar toda essa evolução que ela ocorre de forma natural, né, no setor automotivo, desde ali do começo até hoje, a gente sempre vê essa evolução, né, que por si só, então, o próprio setor ele já gera, e é uma das empresas, então, que está ali sempre na vanguarda desse desenvolvimento, tá? Principalmente agora nessa pegada mais sustentável, como vocês podem ver aí na imagem, tá? Que é o que realmente a gente vai caminhar aí pros próximos anos, que a gente já vem caminhando já nos últimos anos aqui, na verdade, tá? Outro motivo é que o preço hoje dos papéis da GM, eles nos parecem muito bem descontados, tá? O setor automotivo como um todo, ele sofreu bastante, aí no ano passado, 2020, com a pandemia, e por conta disso, muitos casos ainda nos parecem bastante atrativos pra aproveitar esse ambiente de recuperação, tá? Que deve se mostrar um pouco melhor nesse ano já, mas ainda, principalmente nos próximos anos aí, vai ficar mais visível esse ambiente de recuperação, a gente acredita que a partir de 2022 aí, a gente já começa a ter uma recuperação muito mais plena aí do setor, tá? Então é aquele exemplo clássico ali de empresa muito boa, de uma empresa com um histórico muito relevante, tá? Que é aquele velho raiz, né, que a gente costuma falar, tá? Que o nosso entendimento, então, tá descontado aí perante os seus pares e que pode ser, sim, uma opção muito boa aí de investimento. Tá certo, pessoal? Então, falando um pouco mais aqui sobre os nossos produtos, como eu comentei, a gente tem o Top Fundos, com todas as recomendações de fundos de investimentos, especificamente de fundos imobiliários, a gente também tem o Invista em Ações, que aqui, sim, você acha toda a parte de ações aqui voltadas pro longo prazo, inclusive tem a gente, tem as nossas recomendações aqui essas ações internacionais, tá? Não somente dos Estados Unidos, como da China também, e também de outras localidades aqui do mundo. Tem o Cartilhas Capitalizo, tem o Full Trader, que aqui pega a parte de ações tanto do longo prazo, porque ele engloba, sim, o Invista em Ações, porém também a parte aqui de curto e de médio prazo, e o Capitalizo Completo, que engloba todas as nossas recomendações, que é justamente esse que tá com o nosso desconto especial aí de 30% de desconto, tá? Simplesmente utilizando o nosso cupom aí, EUA, tudo maiúsculo, tudo junto, EUA30, pra você, então, conseguir aí 30% de desconto no nosso Capitalizo Completo, tá? Mas também lembrando sempre que vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês, deixo você também sempre à vontade pra entrar em contato com a gente, seja via e-mail, seja via telefone, seja via WhatsApp, também todas as nossas redes sociais, tá? Estamos aí no Twitter, Facebook, Instagram e também nos nossos canais do Telegram, tá? E como eu sempre gosto de falar também pra vocês, tem aqui os nossos comentários, os nossos vídeos, deixa aqui pra gente todas as dúvidas, sugestões, críticas que vocês tiverem, também outras empresas aí internacionais, especialmente americanas, que vocês acham aí que estão no bom preço, que são boas opções de investimento, enfim, deixa tudo aqui pra gente que a gente vai entrar em contato com vocês, tá certo? Quem gostou do vídeo, deixa seu like aqui pra gente, se não for inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo e não deixe de ativar o sininho pra receber todas as nossas notificações de vídeos, tá certo, pessoal? Vou ficando para aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Tchau, 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 tchau!